A polícia civil prendeu 13 pessoas suspeitas de disputarem o controle do presídio de Cruzalta. A operação aconteceu neste domingo. Houve apreensão de armas, um drone, munições e um carro roubado. Durante a operação La Catedral, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos e familiares. A ação envolveu 120 policiais civis e militares, além de apoio aéreo. O objetivo da execução é coibir atividades de integrantes de grupos criminosos que disputam o controle no interior do presídio estadual de Cruzalta. A investigação apura ameaças contra agentes penitenciários após a transferência de presos por conta de um conflito pelo controle da casa prisional da cidade. A situação fez com que a superintendência dos serviços penitenciários fizesse a transferência de 14 detentos, incluindo os envolvidos na disputa. Durante a operação, ainda foi apontado que as ameaças eram direcionadas principalmente a um casal de agentes penitenciários e suas famílias.